Oi, eu sou o Gabriel e essa é a 36ª semana do meu sketchbook. Então, segue vendo. Bom, essa semana eu fiz só dois desenhos e eu, pelo jeito, tenho feito só dois desenhos várias semanas seguidas. Mas, dessa vez eu fiz desenhos e todos eles foram na rua, a não ser a pintura deles que eu fiz em casa. Mas, porque eu não tenho transportado o meu estojo de aquarela comigo. Eu estou achando melhor não levar ele, até porque não tenho tido tantas oportunidades para sentar e desenhar. Como eu já devo ter dito em algum outro vídeo, a ideia era fazer esses desenhos em lugares públicos. Tipo, sentar não só no trem, mas sentar num café e fazer isso. Só que, devido às circunstâncias, está sendo meio impossível de fazer isso. Bom, eu fiz um desenho na plataforma enquanto eu esperava o trem. Um outro desenho de um moço que estava sentado no trem, no mesmo dia. E, na hora de pintar, eu usei mais ou menos as mesmas cores nos dois desenhos. Com algumas alterações, algumas adições de cor aqui e ali. E, de última hora, resolvi acrescentar uns pontos de cor diferentes. No caso do moço sentado, foram as cores dos bancos do trem. Vermelho e um verde, meio acinzentado. Meio azulado, aquela cor meio que a gente não sabe muito bem qual é. E, no caso da plataforma, eu pintei de amarelo, mas eu acho que, na verdade, é azul. Que é a faixa do piso tátil. Gostei dos desenhos, ficaram legais. A ideia de desenhar esse cara veio tanto da pose dele, que ele estava numa pose bem fora do usual. Pra mim, né? Do que eu costumo desenhar. E também porque eu gostei muito da cor da jaqueta dele. Era um marrom, amarelado. Eu até escrevi... Eu escrevi Raw Siena, mas eu não tenho certeza se era essa cor. Eu usei a cor e eu não lembro o nome da cor. Errei. Foi o Umbria Cru, Raw Amber. Mas, enfim, eu gostei muito da cor. E aí eu falei, hum, por que não fazer isso? No caso da plataforma, eu usei essa cor também. Porque eu fiquei com a sensação de que ia ficar tudo muito cinza. E aí eu falei, hum, por que não fazer pontos diferentes desses cinzas, né? Então eu resolvi adicionar esse tom amarelado. Porque essa cor é meio amarelada mesmo. Então eu gostei. Eu tinha gostado já dela e eu achei que seria bom. E eu gostei do desenho, do resultado final. Bom, é isso. Vejo vocês daqui a pouco no final do vídeo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como tem sido frequente, eu não tenho tido grandes novidades. Mas eu acho que eu tenho uma boa desculpa, não é mesmo? Vocês têm desenhado? Me conta aqui embaixo nos comentários. Vou gostar de saber. É isso. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva no canal. E até semana que vem. Tchau, tchau.